Salve galera do TV Abordão ao meu lado, Nathalia Guimarães, que está na quinta temporada do Dance em Brasil. É um convite todo especial para vocês. Agora o público, dá nota, aproveita essa oportunidade e já chama esse público para votar em você. É verdade, gente, eu estou com Rafa. Olá, vem cá, Rafa. Olá, meu treinador, meu torcedor, está me ensinando a dançar, a gente está caprichando. Está maravilhosa, uma boa aluna, disciplinada, faz certinho. Então a estreia é, depois de amanhã, quarta-feira, dez e meia na Record. Você não pode perder. Obrigado, boa sorte para vocês.